Oi gente, hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos levar eles para vacinar. Aí gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina. Tá? De prevenção.